Assassinato investigado em Cambé. Vamos ver as informações com o doutor Jorge Barbosa. A Polícia Civil está investigando o assassinato do Bruninho Capetinha, como era conhecido Bruno Igor Martins da Silva, que tinha apenas 17 anos de idade. Ele foi morto no Jardim Campos Verdes, em Cambé. Segundo o delegado Jorge Barbosa, era um garoto problemático. Esse adolescente possuía várias passagens aqui pela delegacia, homicídio, furto, roubo, tráfico. Estava jurado de morte. No mês de dezembro nós representamos pela internação dele, já prevendo que ele poderia ser morto e até pelos crimes que ele praticou anteriormente. Mas infelizmente essa medida não saiu a tempo e ele acabou sendo assassinato. A história dele é recente, né? De quase ser morto numa emboscada que levaram ele para ser morto lá em Biporã, numa chácara, né? Perfeitamente. Isso aí é em consequência da morte que aconteceu aqui na cidade de Cambé. Ele e o Vinícius mataram o Eduardo. Isso já está nos autos, já está comprovado. E os amigos do Eduardo que sequestraram ele, mais o Fernando e outros, levaram lá para Biporã para matar. Ele conseguiu se desvencilhar e fugir. Inclusive foi ele que acionou a polícia militar, mas o comparsa dele acabou sendo assassinado. E ele vinha sendo já vigiado por esses bandidos. Eles queriam matá-los de qualquer jeito. Tentaram outras vezes, mas ele parece que não acreditava. Está aí o fim. Doutor Jorge, uma sequência de mortes que não, pelo jeito, lógico, evidentemente que a polícia vai trabalhar em cima, mas que não vai parar. É uma sequência, um matando o outro para vingar isso, vingar aquilo, né? É, agora já temos suspeita dessa morte e vamos tentar responsabilizar essa pessoa, porque Cambé estava tranquilo contra o homicídio. É o primeiro do ano, mas é uma morte anunciada. Esse nós estávamos preocupados, porque sabíamos que uma hora ou outra ele seria morto. Aí aquele negócio, o cara sabe que está jurado e fica dando bandeira, andando por aí, né? É, eu vou te falar. E quando o cara entra nessa vida do crime, né? Como foi o caso do capetinho aí, ele sabe que não dá para esperar o amanhã. Ele sabe que o amanhã pode ser comendo capim pela raiz, mas o cara gosta daquilo que faz, né? Parece que ele tem prazer em estar no crime e aí termina desse jeito.